Era só mudar o tempo que a Marielle sofria com renite, nariz congestionado e dor de cabeça demais. As crises só passaram com o uso dos óleos essenciais. Na primeira noite que eu comecei a fazer o uso dos óleos essenciais, eu posso te dizer que 70% dos meus sintomas diminuíram. E com três dias consecutivos utilizando, eu já não tinha mais nada. Ela usa o óleo essencial de copaíba, eucalipto e hortelã-pimenta. Esses são os indicados para problemas respiratórios. Faz a inalação com as mãos em forma de concha ou na água quente numa xícara, cobrindo o rosto com uma toalha e respirando pelo nariz, soltando pela boca por cerca de dois minutos. A concentração dos óleos puros é tão alta que uma gotinha do de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras da erva. Os óleos essenciais têm um poder de ação muito rápido quando a gente faz a utilização. Por quê? Porque eles se conectam com o nosso corpo de forma muito rápida. Eles vêm de plantas, no caso. Então os óleos essenciais são 50, 70 vezes mais potentes que os chás, que era o que as nossas avós faziam. A Patrícia mostra o uso na pele também para ajudar nos problemas respiratórios, sempre passando com a ajuda de uma loção natural ou óleo de coco, em todo o peito. O mesmo pode ser feito nas costas e nas plantas dos pés. A Marielle diz que usa também óleos essenciais, como o de alecrim, para a concentração dos filhos. Uso para a imunidade, uso também para a parte respiratória, porque toda vez que tem mudança de clima, muda muito a respiração deles, eles ficam com muita dificuldade, muita congestão, nariz escorrendo. E também uso muito para os estudos, principalmente agora, nessa questão da pandemia, como eles estão tendo aula dentro de casa, eu estou usando muito para foco, para concentração. Você pode estar tratando sintomas simples, como dor de cabeça, ou sintomas como dores musculares, rinites, bronquites, justamente com os próprios óleos essenciais. É uma farmacinha natural que você vai ter em casa, para você ter esse cuidado com a sua saúde e da sua família. Bom, inicialmente, a matéria sobre os óleos essenciais era para falar dos benefícios desses produtos, agora no tempo seco, principalmente para a respiração. Mas conversando aqui com a Patrícia, ela me falou do benefício desses óleos para a estética. Um deles, a mulherada vai adorar, e a gente vai dar, inclusive, uma receitinha agora, para ajudar a exterminar a celulite. Patrícia está ali com creme, é um creme neutro, ou seja, não é aquele creme com perfume que você tem em casa. Tem que ser um creme natural. Vai colocar ali no potinho, mais ou menos, cerca de 30 gramas. E aí, logo em seguida, ela vai colocar cinco gotinhas de cada óleo. O primeiro de toranja, que é aquela laranja grandona, que a gente costuma ver nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente conhece também. E em seguida, óleo de gengibre. Coloca cinco gotinhas aí, mistura com a ajuda de uma colher. Mistura bastante até ficar bem homogênea a mistura. Mistura tudo e aplica na pele, sempre de baixo para cima. Ele vai auxiliar na circulação, quebra de gordura e desinflamação. Para ter o efeito, é importante escolher os produtos 100% puros e de procedência. Você tem que sempre adquirir um óleo da sua confiança. Porque, assim, o que acontece? Infelizmente, a maioria das empresas não possui um selo, um certificado de pureza e garantia. Então, assim, você tem que sempre procurar um óleo puro, concentrado e que não seja diluído.